Chamando todos os agentes da Overwatch para mais uma tarde turbulenta dentro dos servidores. Só que dessa vez a turbulência é planejada, ela é programada e ela é fundamental. E vocês sabem, né? Aqui a nossa missão, o nosso objetivo é manter vocês informados por tudo que acontece em Overwatch. E falando nisso, eu queria dizer que a gente acabou de bater a marca de 180 mil espectadores únicos se informando com o Overwatch aqui no canal. E desse número absurdo de 180 mil, 74.2% não está inscrito, não apertou no botãozinho de inscrever e não está recebendo todos os vídeos daqui. Para vocês terem uma ideia, se 15% dessa galera que chegou se inscrevesse no canal, nós já teríamos batido essa semana mesmo a meta de 100 mil inscritos. Então se vocês puderem se inscrever e não quiserem perder nenhuma novidade de Overwatch por aqui, ativa o sininho, clica no botão de inscrever e bora para o que realmente importa que é a notícia do vídeo. Se você, por acaso, entrou na baronete nesse momento, você deve ter reparado que lá em cima tem um pequeno alerta. Ele diz o seguinte, realizaremos uma manutenção ao vivo na quinta-feira, 13 de outubro, das 10h30 do horário do Pacífico às 12h do horário do Pacífico. Lembrando, aí a gente faz a conversão para o horário de Brasília, isso equivale a 4 horas à frente, então 14h30 do horário de Brasília até 16h do horário de Brasília. Durante esse período, os jogadores poderão enfrentar interrupções de serviço, disponerção, mas poderão logar de volta em breve. Então, diferente do que aconteceu no dia 6 de outubro e no dia 10, onde os servidores saíram completamente do ar, os jogadores ainda poderão entrar no servidor de Overwatch, mas com um pequeno detalhe, o servidor vai estar ruim, tá? Ele vai estar estável propositalmente, porque durante esse período vai estar sendo aplicado uma manutenção de emergência. O objetivo, provavelmente, tá? É aplicar melhorias que estão sendo trabalhadas pela equipe, e talvez um bug que foi reportado ontem pela página oficial da Blizzard no Twitter, em que ela disse o seguinte, No momento, estamos investigando um problema com computadores reiniciando ou desligando, enquanto jogam Overwatch 2. Vocês podem saber um pouco mais e ajudar na investigação aqui. E daí o Twitter da Blizzard linkou para um post dentro do fórum de suporte técnico, onde o jogador Santoro comentou o seguinte, Ele tentou entrar três vezes na fila, e de repente o PC dele está desligando. O que está acontecendo? O Jambris, que era o agente técnico, ele pediu o log de atividade, e desde ontem a Blizzard vem trabalhando firme para garantir que isso seja corrigido. Aliás, se você está dando hate na Blizzard, tá? Eu estou vendo muita gente dando hate na Blizzard, não dá para negar que eles estão sendo bem transparentes, estão deixando tudo bem claro, e correndo atrás de corrigirem os problemas que não deveriam ter acontecido no lançamento. Então, pelo menos, eles estão fazendo o mínimo. Eu espero que melhore, eu espero que essa manutenção sirva para melhorar o game também, mas sem dúvida, eles estão tentando, isso é importante. Então, com isso, nosso vídeo vai ficando por aqui. Lembrando, se tem algum amigo maluco te chamando para ranqueada, ou se tem alguém com problema no servidor, manda esse vídeo para ele, avisa, ó, não vamos jogar ranqueada agora porque o servidor está estável. Ou então, você não está conseguindo logar porque está acontecendo isso, seus personagens não estão aparecendo porque o servidor não está conectado corretamente. Basicamente, galera, qualquer problema que seus amigos tiverem, manda esse vídeo para ele, tá? Então, com isso, tamo juntos, beijundas e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus